Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo verdadeiro, Deus o verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja seu sacradíssimo coração, bendito seja seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Pará, bendito seja o Espírito Santo Pará, bendito seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima, bendito seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima, bendito seja a sua Santa Imaculada Conceição, bendito seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o Espírito Santo José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, bendito seja o Espírito Santo Pará, 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 Pois em todas as pessoas constituídas em dignidade, pai e mulher com justiça, dai ao povo brasileiro, paz constantemente e prosperidade com o tempo. Vado e seis os efeitos contínuos de vossa vontade, do Brasil, este espato, a parola que adotamos a cada um de nós em particular e a todas as pessoas com quem somos obrigados a orar ou que se recomendar nas nossas orações, em misericórdia das almas dos filhos, que padecem com a glória. Pai, Senhor, descanso e a prosperidade. Amém. Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No princípio, agora e sempre. Amém. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 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 Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.